Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é RaperiGriduro falando, e a tela tá preta, por quê? Voltar ao ponto que parou ou não, que eu tava testando um negócio, colocar novo, tô trazendo Stardew Valley, ativar ticas e tutorial, e eu acho que eu vou só porque tá fazendo, só porque eu estou fazendo um vídeo, e eu não li o que ele disse, ele falou sobre vamos fazer um personagem, né, e eu meio que já tava fazendo um, só de teste aqui pra ver o que que eu ia fazer, né, planejar e não ficar muito tempo aqui nessa tela. Acontece que eu não tenho, não tenho aqui nesse jogo um cabelo parecido com o meu, eu, no exato momento, estou com o cabelo longo com tranças, e infelizmente, ah, e barba também, neste exato momento eu estou de barba, e vamos ver, aqui eu vi as calças, uma calça, um shorts, saia, mini saia, ficar com a calça. Olhos, eu ia falar sobre cores, eu tava planejando falar sobre cores, só que eu tô vendo que eu tô indo muito rápido nessa tela aqui, mas praticamente uma coisa que vocês podem, é, que vocês aprendem quando estão mexendo com arte, né, é que marrom é laranja escuro. Então aqui eu tô nos olhos, nem tá mudando lá, mas eu sei que meus olhos, eles são castanhos escuros, então ele é laranja, bem escurinho. E aí eu vou aumentar um pouco o brilho, porque como nós temos uma íris que é cristalina, brilho costuma ser isso. O meu cabelo, ele é preto, porém, ele também, na verdade, ele é um castanho extremamente escuro, porque quando eu coloco ele contra a luz, eu consigo ver um marrom. As pontas do meu cabelo também ficam amarronzadas quando fica fraco, né, por assim dizer. Então eu sei que meu cabelo é laranja escuro. Então vamos por aqui? Acredito que seja por aqui. E aumentar o brilho pra caramba. Nossa, eu não preciso aumentar o brilho. Ah, tá, eu cliquei no outro sem querer. Eu falei, nossa, mas as luzes sumiram do nada. Porque tipo assim, onde a luz bate, muito forte, fica marrom, né, principalmente se você vê através. E eu escolhi esse cabelo longo, meu cabelo não tá tão longo assim. Ele tá trançado, com várias tranças, é, parecido com dread, mas ele não é longo desse jeito. E aqui nós temos a escolha de ou gato ou cachorro, né. Eu tenho cachorrinhas, eu tenho duas cachorrinhas, que vocês escutam no vídeo aí de vez em quando. E aparentemente não tem a raça delas aqui. São três gatos e três cachorros para, é, escolher, né. Se bem que elas se parecem mais com esse aqui. Elas são pretas em vez de, de ser castanha, né. Escolher um nome. Eu vou falar de novo, né. Fazenda. Fazenda do YouTube. YouTube. Eu já tinha começado a fazer uma série pra, de Estádio Vale pro canal, só que eu apaguei. Eu fiz um vídeo só e apaguei. Então, coisa favorita? Jogos. Saca aí, eu sei que a, o, a frase que eles usam é falar, ah, tem um cheiro que lembra jogos. E que, que, que cheiro tem, tem jogos. Não faz, não faz sentido. Então, vamos colocar café. Café. Quero café. Cor da calça. Como eu disse, marrom é só um, um laranja mais escuro. Então, se a gente for aí, pela teoria das cores e tal, o laranja, ele é um, um, vermelho e, e, o que é mesmo? Vermelho e, amarelo, né. Tá ali perto do, entre o vermelho e o amarelo. Então, uma cor complementar, seria ali, por, perto do azul. Ahn, só que eu acho que se a gente ir um pouquinho pro roxo, fica melhor. E aí, a gente tira um pouco do, do, não, é, tenta deixar ele nas cores pastéis. E acho que fica bom aqui, assim, desse jeito. Eu deixei meu cabelo um pouquinho mais escuro, porque eu vi o, o tanto de marrom que tinha no meu personagem e falei, não, peraí, vamos tirar um pouquinho e pronto. Ahn, e é isso. Ahn, agora falar sobre as fazendas. Como eu já joguei esse jogo, posso falar pra vocês que, a fazenda entre rachos não vale muito a pena. Ele é focado em, em, na atividade de pesca, desse jogo. Só que, e chega uma hora que você não tem mais o que fazer com a pesca. Ahn, se você avançar muito rápido na pesca, praticamente, você vai estagnar num ponto onde, hum, não vale mais a pena, sabe. Ahn, aí temos aqui, a fazenda da floresta. Ahn, praticamente é pra coleta, e também perde uma certa importância, é, depois, tipo, ahn, ele tem a importância de você sempre se manter com madeira. Porém, né, você sacrifica espaço pra pegar a coisa. Mas a fazenda é bonita, a fazenda na floresta é bonita, tem um design bonito. Fazenda da colina também tem um design legalzinho. Ahn, e o, a mineração não é algo que morre tão cedo. Então, pode ser que valha a pena. Fazenda remota é pra quem quer mais desafio. Ahn, porque durante a noite vai ter monstro te atrapalhando. Só que você pode fazer isso no late game aqui na fazenda padrão. Só que só lá no late game. Aqui, meio que dá essa opção de você fazer isso logo de cara. Então é interessante. Ahn, fazenda a quatro cantos é focada no multiplayer. É uma fazenda bonitinha, ahn, tipo, no single player também tem, não é, não é algo que se perde, tá ligado? Mas, é, é legalzinho, tipo, tarará. Ahn, fazenda, então a fazenda padrão é tipo, a escolha, pra você começar a jogar. Ela não é tão chamativa quanto as outras, mas se você quer começar a jogar, recomendo a fazenda padrão ou uma dessas duas. Fazenda na floresta, fazenda na colina. Não recomendo pegar a fazenda entre riachos, a não ser que você queira jogar num estilo, é, já específico. E essas duas aqui, ahn, também não recomendo muito, ahn, no começo, né. Ahn, mas, ahn, como é uma série pro YouTube, e eu não quero, ahn, já joguei o jogo, bastante. Eu vou pegar a fazenda remota, pra ter um pouquinho de dificuldade, ver como é que é a sensação da dificuldade que implementa, até porque eu não sei como é que é, ahn, tendo isso logo no começo do jogo. Ahn, vamos ver. Acho que de resto, tá bom. Ah, os controles vão ficar na tela. Ah, eu preciso arrumar a configuração pra isso sair. Ah, eu tô jogando a versão mobile, tá, só pra avisar. É para o meu netinho querido. Ah, e para o meu netinho querido, quero que você pegue este envelope lacrado. Tem a opção de pular, de cine, né, que sempre tem. Não, calma, não abra ainda, seja paciente. Agora, preste muita atenção. Haverá um dia em que você estará farto da vida moderna. E o seu espírito desvanecerá diante de um vazio crescente. Ô, louco. Quando isso acontecer, meu querido, você estará pronto para esse presente. Agora, deixa o vovô descansar. Vinte anos depois. Ou não, né, é xx, é. Não sei quantos anos depois, na verdade. Só que como tem números romanos, né, tipo, opa, vinte anos depois. Só que não, não é vinte anos depois. Sorria, você está com joja. E aí, um lugar comum que nós todos conhecemos, que... Trabalho, exaustivo, e blá blá blá. Tão exaustivo que tem um cara que morreu ali, virou um esqueletinho na direita. Por causa da resolução do vídeo, né, no celular, acontece que o esqueleto não aparece completo. No computador ele aparece completo. Problemas do porte, né. E aí temos uma carta que a gente tem que tocar e não tem nada indicando para a gente tocar, mas tudo bem. Meu querido Rappiari Grídoro, se você está lendo isso, significa que você está desesperado por uma mudança na sua vida. Há muito tempo atrás, o mesmo aconteceu comigo. Eu perdi de vista o que mais importa na vida. Vínculos concretos com a natureza e outras pessoas. Foi então que decidi largar tudo e me mudar para o meu verdadeiro lar. Em anexo, você encontrará a escritura para esse lugar. Meu orgulho e alegria, a fazenda e o tube. Ela fica no Vale do Orvalho, no litoral sul, e é perfeito para começar a sua nova vida. O meu bem mais precioso agora é seu. Eu sei que você vai honrar a nossa família, meu garoto. Boa sorte. Com amor, vovô. P.S. Se o Lewis ainda estiver vivo, mande um oi pelo seu coroa, tá? Ok. Xzinho. E um fade out para ir embora. Por que escolheu o azul, eu não sei. Talvez fosse por causa disso. Na verdade, não era para ter tido o load. Era para ter um fade out azul, ir para o céu, abaixar e acontecer essa cena. Tudo bem. Aparentemente, era para ter uma cena dentro do ônibus, que foi cancelado. Eu vi uns coisinhos desse aí. Pelo menos ele tem o design... Pelo menos no... O pessoal encontrou no design do jogo um ônibus que não foi usado. Um design que parece muito um ônibus. A parte interna de um ônibus que não foi usado. Vale do Orvalho a 0,8 km. Um passarinho desce. Vai, vai, vai. Será que estava em milha no original? E 0,8 km ao convertido? Porque é um número muito específico. Oi, você deve ser Rappiari Gridor. Sou o Robin, a carpinteira local. O prefeito Lewis me enviou aqui para buscá-lo e mostrar a você o caminho de sua nova casa. Ele está lá agora, arrumando as coisas para a sua chegada. A fazenda é logo ali. É só me seguir. Tururu... Tururu... Caticenezinhas... Andando... Esta é a fazenda YouTube. Eu ia falar um negócio sobre design, né? Tem um claro... É uma clara diferença de design do sprite da Robin para o nosso sprite de jogador. Se você for ver o pé dela, não está aparecendo ainda. Mas o pé dela está enfiado no chão se você for comparar com o nosso personagem. Que tem um pé que a gente está vendo de cima. A Robin a gente está vendo de lado. Eu não consigo tirar o zoom. É muito triste. Para acontecer a cena com o zoom fora. O que foi? Sim, está meio abandonado. Mas tem um solo bom por baixo de toda essa bagunça. Com um pouco de paciência, você vai conseguir limpá-la. Não piscar de ódios. Eu acho que esse zoom está remanescente da última jogada. Por isso que está desse jeito. Deveria ter alguma coisa na programação que tira o zoom na hora que vai acontecer uma cutscene. Para não acontecer esse tipo de coisa. Porque era para a cutscene estar acontecendo com a fala embaixo. Só que não. A fala está cobrindo a cutscene. E aqui estamos. Seu novo lar. Ah, eu estava esperando você. Você pode ver um do lado do outro. O pé muda. Mas o resto não, né? O torso e a cabeça não muda tanto. Bem-vindo. Sou o Lewis, prefeito da Vila Pelicanos. Sabe, todo mundo estava perguntando de você. Ah, outra coisa legal. Tipo, está vendo o design do menu também? Tem uma bordinha com um... Essas madeirinhas. Existe um truque para esse tipo de coisa. Que é... A ponta dessa bordinha. É algo que a gente chama de nine... Nine parts. Nine pieces. Nine pieces e meia. Acho que é isso. É uma imagem de nove partes. Ela tem uma parte no centro. Ela tem as bordas e as pontas. As pontas são fixas. Elas não são esticadas nem nada. Então, você pode ver esses pontinhos onde tem os pregos. Essa parte, não importa o quanto eu estique esse menu, ela não muda. Porém, a varetinha que está indo na horizontal aí na parte de cima, você pode esticá-la o quanto quiser. Ela vai permanecer nesse estilo. Você vê que são algumas linhas de pixel na horizontal. Isso não muda. Tipo, você pode esticar o quanto quiser que vai ficar parecendo esse jeito, né? É só um negócio para vocês perceberem, né? Aliás, se você for ver, na horizontal, a parte de dentro desse menu, ele tem uns pixelzinhos. Está vendo? Cada dois pixels, se eu não me engano. Não? Quatro. Cada quatro pixels muda a cor e faz um gradiente, né? Então, essa imagem está esticada para os lados, né? De um jeito interessante. Provavelmente, tipo, esticando para cima e para baixo, isso aí muda. E a mudança é bem fácil de ver. Porém, de um lado para o outro, nem tanto. Aí tem o layout com a foto do personagem ali na direita. Aqui tem um fundozinho que eu não sei se ele estica ou volta, mas, provavelmente, essas madeirinhas que vocês estão vendo aí, ele... Qual que é mesmo? Está repetindo várias vezes por debaixo desse menu. E aí tem um recortezinho só... É... Só daquilo que a gente precisa... É... Só daquilo que é preciso mostrar. E estão aumentando e diminuindo, mais e menos madeiras aparecem. Bom... Qual que é mesmo? É... Layout... Mas é um... Detalhes de um layout comum para... Jogos de storytelling, né? Tipo... É... Tipo o Estádio Vale, que tem bastante storytelling. Storytelling... Não é storytelling. É... Qual que é mesmo? É um tipo de jogo muito... Muito comum no Japão. Esqueci o nome. Bom, vamos para a próxima fala rapidinho. Não é todo dia que chega um novo morador. É algo importante. É tipo... É um jogo... Jogos que contam a história. É Visual Novel? Acho que é Visual Novel. Digital Novel? Virtual Novel? Esqueci. Não é Novel. É um jogo... Ele tem bastante de jogo estilo Novel... Na... É... Misturado com Fazendinha, né? Praticamente é uma característica de jogos de Fazendinha terem bastante Novel dentro delas. Então, tem a imagem do personagem que está falando, o nome dele, para você nunca perder o que está acontecendo, e a partezinha onde aparece o texto, e que vai... é... do que está acontecendo. E como isso vai acontecer muito, mas muito, esse menuzinho tem que ser bem trabalhado. Tanto que a foto do prefeito ali, o prefeito Lewis, ela vai mudar conforme o... a... a expressão que ele estiver fazendo. Opa, pulei. Droga. 18 minutos. Eu fui ver quantos minutos, mas só do meu dedo encostar na tela ele pulou. Então, você está se mudando para a antiga cabana do seu avô. É uma boa casa, muito rústica. Ahn... rústica é um jeito de falar caindo aos pedaços, né? Tô rica. Bom, ahn... Praticamente é isso. Olha só, a câmera se movendo. Para dar ênfase na casa. Rústica é um jeito de descrevê-la, que nem eu disse. Aí a Robin aí, olha ali, a imagem dela mudando, não é a mesma imagem que apareceu antes. Caindo aos pedaços, você pode ser um jeito melhor de descrevê-la. Eu já me lembrava que ela ia falar alguma coisa do tipo, eu não lembrava que ela ia falar exatamente caindo aos pedaços. Que mal educado. Aí, um pouco de storytelling dentro dos menuzinhos, um pouco fora. Não a escute, Rapier e Grido. Ela só está tentando deixar você insatisfeito para que você compre uma melhoria para a casa. Olha aí, a foto dele mudando. E aí, ela... Uma reação fora, balõezinhos acontecendo. Enfim, você deve estar cansado da longa viagem. Descanse um pouco. Amanhã, você deveria explorar um pouco a cidade e se apresentar. Os moradores adorariam isso. E ela, cara emburrada. Ah, quase esqueci. Se tiver algo para vender, basta colocar nessa caixa aqui. Passarei a noite para pegar. Bem, boa noite. Ou seja, ele pega durante a madrugada quando você está dormindo. Nossa, está piscando ali o botão de pulo. Alguma coisa aconteceu ali com... Com... Existe um bug muito famoso de... O jogo mostrar a tela que não deveria estar mostrando. Tem um... Você recebeu um presente. Toque no pacote para abri-lo. É o tutorial, né? Toque no pacote. Ou não, né? A gente está assim, desse jeito. Então, deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Peguei. Deixa eu tirar o zoom. Para não acontecer de novo. Você recebeu 15 sementes xerive. Aqui está um presentinho para ajudar você. Prefeito Lewis. Aí tem ali o botãozinho. Que vem de dentro para fora. Para mostrar... Para guiar sua visão. Novas missões são mostradas no diário. Toque na missão para examiná-la. Lá você encontrará informações úteis. Primeiros passos. E aqui tudo explicadinho. Toque no botão fechar quando terminar. Ok. Tudo explicadinho. Porque, tipo... Se a pessoa estiver perdida no que ela deve fazer... Aqui está tudo o que ela precisa fazer. Plante e colha uma xerive. Aí tem uma explicação rápida. Se você quiser trabalhar na fazenda, precisa começar com o básico. Utilize sua inchada para arar o solo. Então, utilize um pacote de sementes no solo arado para plantar. Regue todos os dias até que a sua colheita esteja pronta. Ou seja... Então, está aqui. Se você já conhece o jogo, já conhece o que você tem que fazer... Está ali a informação que você precisa fazer. Plante e colhe uma xerive. Então, eu que já joguei o jogo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que chegar lá com a inchada, bater no solo, colocar a semente, regar, cuidar dela. Colocar um fertilizante, se eu quiser. Só que a pessoa que está começando, ela não sabe de tudo isso. Ela não sabe qual é o ritmo do jogo. Então, está bem explicadinho ali, em letras menores, para ela o que ela tem que fazer. Eu clico, fecho. Aí tem ali, novo. Bem pulsante para mostrar. Olha só, aqui tem um negócio novo para você fazer. Apresentações. 2 de 28 pessoas cumprimentadas. Então, eu que já sei o que fazer no jogo, eu sei que eu tenho que chegar na pessoa e simplesmente falar com ela. Aí, para quem é novo e precisa de uma explicação melhor, está ali escrito. Seria um ótimo gesto se apresentar na cidade. Algumas pessoas podem estar ansiosas para conhecer o novo fazendeiro. Bom, aqui não é tão explicativo quanto o primeiro espaço. Eu estou no modo de clicar, fazer as coisas. Aqui eu tenho como interagir com a televisãozinha. Desculpa. E ver. Previsão do tempo. Bem-vindo ao COSO 5. Seu canal número 1 sobre o clima. Notícias e entretenimento. E agora, a previsão para amanhã. Quem já está acostumado com o ritmo do jogo, vai simplesmente pular essa fala aqui. Mas ela está aí para meio que tipo, ó. Existe. O dia todo será claro e ensolarado. Porque a pessoa que já conhece o jogo sabe que a primeira fala sempre vai ser isso. Ela vai lá, vê, pula e só vai para o segundo. E não só isso. Se vocês verem ver ali na televisãozinha. Eu vou dar um zoom. Espera aí. Vamos dar um zoom. Prontinho. Olha só. É interessante. O menu não muda de tamanho. Quanto mais zoom, ao menos zoom eu dou. Previsão do tempo. Novamente. Tem uma imagenzinha ali mostrando o que vai ser amanhã. Tipo, então uma pessoa que já está acostumada com o jogo, nem olha para o que está sendo falado. Só olha para a imagem ali na TV e já sabe. Ah, beleza. Amanhã vai ser sol e dane-se. A mesma coisa. Aqui, ó. Eu tenho que sair da frente da televisão para mostrar a vidente. Ó, vejo um brilho em minha bola de cristal. Um pequeno fragmento do futuro. Novamente, alguma coisa que a gente só pula. Os espíritos estão muito felizes hoje. Eles farão o possível para encher todos de sorte. Novamente, uma fala que você não precisa prestar atenção. Ela está aí para caso você não saiba o que esteja acontecendo. Porque pela figura, já dá para ver que ali tem uma estrelinha rosa. E essa estrelinha quer dizer a melhor sorte que você pode ter no dia do jogo. Quando tem uma sorte mediana, aparece um ourozinho. Quando tem uma sorte neutra, aparece um brilho. Uma sorte ruim, aparece um morceguinho, se não me engano. E olha só que interessante. Aqui nós temos... Opa, lanterna decorativa. Coloca de volta. Não, coloca de volta. Beleza. As coisas que a gente pode interagir na casa. Dá para eu pegar de novo? Beleza. O que eu quero... Eu tirei do lugar. Eu não lembro mais onde está. E aqui tem algumas coisinhas para a gente interagir. Que tem a ver com... Dá para ligar isso aqui? Acho que não. Na casa, né? Bom. 7h40 da manhã. Está ali na direita em cima. Isso está meio bagunçado e... Toque na rebandeninha para removê-la. Você pode usar a enxada para preparar o solo para a plantação. Eu não acho que ele tenha feito isso porque... Guiado. Acho que foi... Eu cliquei em cima do negócio de fala e ele foi até onde eu cliquei. Vamos ver de novo? É exatamente isso. Não é programado. Ele esqueceu de desconsiderar o meu clique na hora de... De coisa. Bom. Na verdade eu tenho que limpar isso aqui primeiro. Mas vamos lá. Enxada. Tente preparar uma parte para plantar suas primeiras sementes. Então aqui eu meio que estou... Como um jogador, eu vou clicar em cima do... Um jogador que já conhece a linguagem dos jogos. A linguagem dos jogos. Vai clicar em cima do negócio para falar. De fala para poder pular. E aí vai clicar em cima do negócio sem querer. E vai fazer uma ação que ele não quer. Bom. Tudo bem. E uma coisa ruim. Parece que o tempo passa enquanto está no tutorial. Isso parece bem ruim. Bom. Aqui está. Vamos pegar a semente xerívia. E... Colocar aqui. Regador. Clicar também. Muito bem. Lembre-se de regar sua plantação diariamente. Tá bom. Quando terminar de regá-las, fica à vontade para explorar a Vila Pelicanos. E conhecer seus novos habitantes. Aí. Ah. Tá. É só clicar em cima de novo para poder. E olha que interessante. Aqui ele usa ferramenta automaticamente. Deixa eu ver um negócio interessante aqui. Porque eu estou programando um negócio desse no meu jogo. No jogo do TCC. É interessante ver que... É essa árvore ficando transparente. Tá vendo? Aqui ó. Esses tiles aqui não deixa a árvore transparente. Porém, esses aqui já deixa. E quando eu clico aqui, ele considera que eu estou interagindo com a árvore. Se eu clico aqui, ele dá uma machadada. Se eu clico aqui, ele dá uma machadada. Interessante. Vamos lá. Vamos... É... Coisar isso aqui. Um, dois... Precisa de um cinco por cinco. Ótimo trabalho. Vamos plantar algumas sementes. Ih, olha só. Ele pulou. Um tutorialzinho. Ele esperava que eu fosse ficar só... Ah não, era só três. Eu não precisava de tudo isso. Ok. Aqui. 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 Tã, tã, tã. E aqui vem aquele ritmozinho. De boa. De jogos. De fazendinho. Que é... Um... Codidiano a ser feito. Regar as minhas plantaçõezinhas. Por que não? E fazer essas coisinhas manuais. Chegar aqui. Clicar nossas coisas pra tirar. Limpar o terreno. Coisas calmas. E numa situação de pandemia, né? Que a gente tá nesse exato momento. Fazendo quarentena. Ahn... O jogo meio que quase que conversa com você. Aquele começo, né? Ele fala. Ah, um dia. Você vai querer fugir um pouco da realidade e tal. Que é... Por exemplo, a pandemia. Você quer fugir um pouquinho dessa... Dessa quarentena. De ficar... Parado no mesmo lugar. No... A mesma... Todos os seus dias... Todos os dias são... A mesma casa. Confinado. Dentro de casa. Sem poder fazer nada. Sem interação social e tal. Então... Tadio Valley... Traz um escape. Dessa vida, né? Aí vem... Um pouco daquele negócio de... Qual a função da arte, né? No nosso cotidiano. Nesse caso aqui... Ele pode servir como um escapismo. Uma forma de... Você... Se acalmar. É... Não ter que... Ficar o tempo inteiro pensando nas coisas ruins do seu dia a dia, né? Vamos lá. E olha que legal. Um monte de borboleta saindo da árvore enquanto eu estou batendo nela. E como eu disse... Lá no começo do vídeo. Esse aqui... Opa! Toque e segure para caminhar na direção do seu dedo. Eu posso... Segure e arraste para seguir seu dedo. Então se eu... Se eu segurar e arrastar... Vocês não estão vendo onde eu estou clicando. Mas no momento que eu... Que eu solto... Ele fica desse jeito. Tem um jeito de jogar com... Botões invisíveis. Ah, aqui tem um menu. Três barrinhas. Três barrinhas é um símbolo... Meio que... Internacional. Universal. De... De menu. E aqui em cima nós temos já símbolos que são do próprio... Ih! Eu pulei os tutorial tudo. Do próprio... Que são do próprio jogo, né? Aqui é o meu inventário. Olha só que legal. Tem como se fosse uma gradezinha de pixels para mostrar que... Você não consegue usar aquela parte. Aqui é o meu... O meu nome. O meu avatarzinho ali. Iniciante. Minha carteira que está vazia. Que no caso não é uma carteira mesmo. É meio que um inventário de itenzinhos fixos do jogo. Uma vez que você ganha, ela fica ali. Aí tem o meu nível de cultivo que está zero. Mineração, coleta, pesca e combate. Tudo zero. Aí aqui... São as pessoas que eu conheço. Mas o jogo teria explicado que foi sacanagem. Eu pulei sem querer. Aqui é todo mundo que existe na vila. Todos. O que é interessante que ele só... É... O que mesmo? Como ele está me ensinando a conhecer todo mundo. É interessante eles manterem a imagem de cada um dos personagens. E esconder o nome. Que é tipo... Ah, você só vai saber o nome dessas pessoas quando você falar com elas. E se você não conheceu alguém. Tipo, está com a interrogação. Você consegue reconhecê-la de longe. Falando... Ah, com aquela ali que eu ainda não conversei, né? E por aí vai. No caso aqui a gente só conhece o Robin... Ah, o Robin. A Robin e o Lewis. Que é quem conversou com a gente nas cutscenes. Isso também é interessante. Quando eu clico em cima do nome dessa pessoa. Vem pra esse menu diferente. Que é... Qual que é mesmo? Novo, né? Da última atualização do jogo. Que mostra os presentes que a gente já deu pra essa pessoa. Ela vai vir pra cá. E... Se você conversar com as pessoas e elas falarem... Ah, essa tal pessoa não gosta disso. E isso é interessante. Que eles fazem isso aleatoriamente. Com um item aleatório. E diz se ela gosta ou não. Então você vai preenchendo. Conforme o tempo vai passando. Essa lista aqui vai preenchendo. E você descobre o que eles gostam e o que eles não gostam. Xzinho. Aqui os corações é o nível de amizade. Alguns estão com... Entre parênteses ali, solteiro. Quer dizer que você pode casar com eles. E eles tem dois coraçõezinhos bloqueados ali. Que é... Que só desbloqueia se vocês começam a namorar com eles. Vamos lá? Aí temos aqui... Dessa vez não vou pular, né? Aqui você pode criar novos itens. Das coisas que você... Blá, blá, blá. Ok, né? Isso é ruim. Deslize seu dedo sobre o mapa para explorar a vila Pelicanos e seus arredores. Porém, Estádio Valley é um jogo de sucesso, tá? Ele fez sucesso, então... Pra vocês verem. Defeitos não significam que um jogo vai ser ruim, tá ligado? Tipo, o tutorial está pulando. Não está me esperando ler. O que significa que se eu fosse um jogador novo, eu estaria perdendo informação. Não estaria aprendendo. A parte da coleção registra tudo o que foi enviado. Pescado minerado, cozinhado, descartado por você. Eu acho que é isso, sei lá. Coletado por você. E aqui tem todos os itens do jogo. Isso aqui é pra quem é completacionista. Completicionista. Tem um canal no YouTube que é o TheCompletionist. Ah, sei lá. Eu não sei falar. E aqui é o menu do jogo. Voltar da tela inicial. Trocar para o jogo salvo anterior. Salvar backup. E por aí vai. E aqui tem um negócio ruim. Deixa eu ver. Volume da música, volume do som. Que eu acho que eu estou com a fonte grande. Guia, barra, ferramenta, afastar. Acho que não. Sei lá. Tamanho da barra de ferramentas. Tamanho da caixa de data. E eu acho que... Ah, tá. Isso aqui é o... Ok. Eu posso arrastar se eu tirar ele em volta? Não. Acho que ele estava em 60, né? Deixa ele em 60. Que é ali na direita em cima. O tamanho da data. Bom, vamos interagir aqui. Ah, tá. Achei o inventário. Eu posso apertar o menu e ver meu inventário. E aqui eu posso jogar fora algumas coisas se eu quiser. Seiva, semente ou plantinhas? Não. Deixa assim por enquanto. Vamos. Acho que eu vou jogar desse jeito porque a tela fica mais limpa para ir para o YouTube. E sem aqueles botões, né? Tem um modo de botões invisíveis. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no menu. E aqui tem, ó. Movimento por toque e ataque automático. Ah, isso acontece. Eu esqueço que isso acontece. Tem que subir bem para cima aqui. Aqui. E apertar aqui embaixo. Pronto. Movimento por toque e ataque por joystick. Ah, joystick quer dizer controle virtual na tela, né? Movimento, é... Joystick invisível e dois botões. Joystick invisível e um botão. Movimento por toque e joystick botões. Então, praticamente isso é... Aqueles... Eu estava com... Com simplesmente joystick botão. Ah, o joystick na verdade é o analógico virtual. Ok. Movimento por toque e joystick botões. Tararã. Que é o... Movimento por toque e joystick é o misturado de tudo. Então, é só para vocês verem que tem bastante opção. Só que o joystick... Suja a tela, né? Apesar de que tem as opções invisíveis aqui, ó. É... Joystick invisível. Mas acho que eu não tenho joystick invisível. E botões invisíveis ao mesmo tempo. É, eu acho que tudo invisível não tem. Bom, tudo bem. Aqui tem um coisinho de pergunta. Eu posso clicar aqui e vai ter um calendário. E eu posso clicar do outro lado e vai ter o precisa-se de ajuda. Isso aqui o jogo não ensinou, né? Ele só... Pode acontecer aqui de eu clicar uma vez e achar que já está bom. Tipo, ah, então é isso que é isso aqui. Nunca mais clicar aqui. Só que uma hora vai aparecer aqui um... Um... Um ícone mostrando que... É... Como que é mesmo? Que tem missão a posto, né? Aqui não tem nada postado. Porém, Pode acontecer de eu clicar na direita nessa primeira vez e achar que isso aqui é só isso. E nunca acontecer de eu achar que tem um calendário aqui, né? Mas não sei se aquele ícone tem a ver com o calendário, né? Nas lojas, toque no balcão à frente do vendedor para comprar ou vender ícones. E aqui tem uma partezinha que eu vi. Eu vi esses dias o Lucan do Prescott e o Play jogando. E eu vi que ele não percebeu que tem esse vende-se aqui. Mais pra frente vai aparecer uma carta pra mim lá na fazenda. É... Falando que tem aquela bolsa ali pra vender. No caso eu já sei, então eu já sabia que tava ali. Mas mesmo alguém sabendo, não achou de primeira o negócio ali. Então tá faltando um ícone. Algo assim pra mostrar que nem é esse coisinha aqui. Bom, aí aqui eu tô falando com o vendedor. Através da venda. É importante falar isso. Porque aqui, ó... Bem-vindo à loja do PR. Precisa de suprimentos. Aí tem ali o meu dinheiro lá em cima. Que quando eu não tô dentro desse menu, fica na direita. Tem o meu inventário aqui que eu posso acessar pra vender as coisas. Vamos vender aqui isso aqui. Aqui eu posso vender diretamente. Ahn... E tem a save. Só que eu vou precisar da save. No caso, eu posso clicar aqui, ó... É... No inventário. Na esquerda em cima. Porém... Não parece que o X tá bem chamativo ali. Não parece que ele faz parte desse menu. Então eu posso clicar no X pra fechar esse menu que eu acabei de abrir. É claro. Ele vai me mandar pro menu anterior. Só que não. Ele fecha. Na verdade, você tem que clicar no próprio inventário pra voltar. Então... Mais um... Um... Uma pequena crítica aí. Não é nada muito relevante. Não é algo que vai estrogar o jogo, né? Aqui tem as coisas que eu posso vender. Que eu posso comprar, quer dizer... Então... Semente xerível. Eu clico uma vez em cima. E aparece ali na direita a descrição. Quantos eu quero comprar e vender. Se eu tocar nesse botão, eu compro. E aqui tem a quantidade com que eu quero comprar. E eu acho isso aqui legal. Porque... É... Não é aquelas setinhas clássicas de pra cima e pra baixo. É um negocinho de arrastar pro lado e pro outro. Que eu acho que já tá ótimo. Isso aqui é muito bom. É um port muito bom do... Do modo computador pro mobile. Semente xerível. Que a gente já plantou. Plantias na primavera. Demoram quatro dias para crescer. Mudas de feijão. Plantias na primavera. Demoram dez dias para crescer. Mas... Continuam crescendo logo após. Crescem uma treliça. Esse crescem uma treliça. Tá... Mostrando ali, ó... No... No ícone... Da semente. Tem uma barrinha. Isso significa... Que se eu plantar... Eu não vou mais poder passar por cima da planta. Ela impede o meu movimento. Então... Essa é uma planta que eu não posso plantar... Em um nove por nove. Porque a planta do meio... Eu vou perder. Eu não vou conseguir regar ela e coisa do tipo. E como ela continua dando... Uma vez que eu planto nove por nove... A do meio... Fica inalcançável. Eu não consigo mais pegar. Eu não consigo pegar. Mesmo que eu consiga regar ela com upgrade de... 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 Regador. Semente de couve-flor. Ela é mais cara, ó... Demora doze dias. E vende por oitenta. É isso? Não sei. Não fala por quanto vende. É verdade. Eu tenho que descobrir por quanto vende. É... E é bem carinho. Ela é boa. Ela tem um... Bom custo-benefício. Semente de batata. Demora um seis. E podem gerar várias batatas na colheita. Quer dizer... Eu planto uma e pode vir várias. Couve-flor. Planto uma, vem uma. E é isso. Bubo de tulipa. É uma flor. Plante na primavera. Demora seis dias para produzir. Uma flor colorida. Cores variadas. E isso é meio... Meio chatinho. Porque no caso ela vem de vários form... Vários... É... Como que eu posso dizer? Formatos? Ela ocupa muitos espaços no inventário. Mas tudo bem. Ela praticamente... Ela não serve para muita coisa. Você planta. Ela volta. No caso dos outros. Os outros vegetais. Todos quando você planta. Você consegue comer. A flor não. Semente de couve. Plantias na primavera. Demoram seis dias para crescer. Colha com uma foice. É uma diferença dos outros. Porque os outros você tem que colher. Na mão. E esse aqui. É mais rápido para colher. Porque você simplesmente dá uma foice nela. E você colhe em um... Em um... Em torno de você. Sementes de jasmin. Também é flor. Plantias na primavera. Demora sete dias para produzir. Uma flor redondinha. Azul. E mudas de grama. E aqui temos mudas de grama receita. Nós podemos fazer mudas de grama. Olha só que interessante. Açúcar. Isso aqui é receita para cozinha. Mas você pode comprar para comer. Olha que interessante. Mesma coisa. Arroz. Óleo. Nossa. Dá para comer óleo. Vinagre. Isso deve ser muito ruim. Vinagre. Tipo comer óleo cru. E direto. Você pega uma garrafa e vira na mão. Socorro. Papel de parede. Sempre está vendendo um diferente aqui. Interessante falar. Isso aqui é para poder decorar a casa. E aqui o catálogo. 30 mil para ter todos os papéis de parede e pisos da casa. Vale muito mais a pena você juntar para colocar esse. E aqui temos sementes de árvore. Aquelas árvorezinhas. E elas dão frutas. Continuamente cada um dentro da sua estação. Praticamente você só pode plantar ela em uma certa estação. Ela só vai crescer naquela... Não. Ela só vai crescer naquela estação. Não. Ela demora... Ó. 28 dias. E você... Se não me engano. Ela só não cresce no inverno. Mas elas só vão dar frutas cada uma na sua estação. São duas para a primavera. Duas para o verão. E duas para o outono. E é isso. Então vamos comprar aqui alguma coisa? Mudas de feijão. Tem que comprar um pouco de cada coisa para ter de tudo. E por aí vai. Comprar pelo menos... Deixa eu ver. Comprar um feijão. Porque o feijão vai continuar dando por toda a estação. Couve-flor. Seria bom comprar nove. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Então deixa eu ver lá. Sementes de batata. Mas é sempre bom ter pelo menos um couve-flor. Comprar um desse. Ah. Não tem espaço no peitário. Então beleza. Depois a gente volta. Então a gente conversou com o Pierre. Cadê o Pierre aqui? Cadê o Pierre? Aqui. Está aqui o Pierre. Mas ele não foi apresentado. Por quê? Porque a gente não conversou com ele. A gente tem que vir aqui atrás do balcão e falar com ele diretamente. Ali. Ei. É o seu rapiário grido. O novo fazendeiro. Meu nome é Pierre. Dono do armazém local. Se você está procurando por sementes. Dê uma passada no meu armazém. Também compre suas colheitas por um bom preço. Podemos conversar com ele de novo. Um pouco de agricultura pode soprar vida nova na nossa economia. Ali na direita. Tem um iconezinho. Acho que não tinha antes nos outros dois. Que está pulsando azul. É o nosso grau de amizade. Esse azulzinho é uma amizade simples. Nenhum coração. Um pouco de agricultura pode soprar vida nova na nossa economia. Vamos tentar falar com ele de novo. E não conseguimos. Por quê? Acabou as opções de diálogo. Aqui temos a Léa. Olha aí. Léa. Oi. Muito bom conhecer você. Você escolheu uma boa época para se mudar para cá. A primavera é linda. E acabou. Eu posso clicar nela o quanto quiser. Não vai falar mais nada. Posso entrar aqui. Invadir a casa do cara. Não posso entrar nos quartos. Porque isso exige um nível de intimidade. Você não é íntimo o suficiente de Abigail para entrar no quarto dela. Nem você não é íntimo o bastante com Pierre ou Caroline para entrar no quarto deles. E aqui temos a cozinha e tal. Tem uma porta aqui. Caroline só deixa seus amigos entrarem aqui. Também falta intimidade. E aqui tem um altarzinho. Essa aqui é a Caroline. Olá. Você deve ser Rappé e Gridor. O novo fazendeiro. Sou Caroline. Falar com ela de novo. Opa. Este é... Não. É com ela. Meu marido é dono do armazém daqui. Você conheceu minha filha, Abigail? Ela é a branquinha do cabelo roxo. Praticamente ela fala que ela é a branquinha. Isso é uma característica importante da Abigail. Porque ela seria alguém que sai pouco de casa. E fica jogando videogame. Aqui. Eu tenho minhas roupinhas. Agora que a gente vem aqui para a aba de relacionamentos está ali o Pierre, Lia, Caroline e Robin. E isso aqui é organizado a partir do grau de relacionamento que vocês têm. Então se o Pierre está em primeiro é porque por trás do código do jogo eu estou lá com mais relacionamento com ele do que com os outros. Ou está todo mundo em patata e ele organizou de algum jeito lá desconhecido. Por ID ou por seja lá o que for. E lá vem a Abigail. Ah, a Abigail vai entrar no quarto. Não, não consegui falar com ela. Eu deveria ter falado antes. Não, tudo bem. Eu não falei com ela, né? Não. Uma vez entrando no quarto, não consigo acessar ela. Só consigo depois que eu tiver um certo grau de amizade. Ou seja, alguns corações. Vamos lá. Sam, 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 Sam. Ei, eu sou o Sam. Que bom conhecer você. E acabou as opções de fala. Interessante que quando você fala, eles ficam parados por um tempo esperando de repente você clicar neles de novo. Aqui, uma coisa importante. Quando os NPCs estão fazendo algum... Isso por trás do código, tá? Estão fazendo alguma atividade. Vocês falam com ele enquanto eles estão nessa atividade. Tipo, eles estão sentados aí no negocinho. Você ganha mais intimidades com ele. Mais intimidade com eles. Do que falar com eles enquanto eles estão caminhando, indo pra algum lugar. Aí aqui tá. Ah, olá. Eu sou o Penny. E a Maru. Ah, não foi você quem acabou de se mudar? Meu nome é Maru. Mal posso esperar pra conhecer você. Isso aqui é uma fala que só acontece uma vez. Sabe, em uma cidadezinha assim, um novo rosto pode alterar bastante a dinâmica da comunidade. Que empolgante. Isso aqui é pra dar ênfase. Em você, né? Falando, ó. Você vai chegar aqui e você vai fazer muita coisa. Praticamente ela tá certa. Porque nós somos o protagonista desse jogo. Aqui tem um mapinha. Olha que legal. Então aqui eu consigo ver. Tipo, eu clico em um lugar que fica circulado. E ó, tá ali a minha fazenda. Não se sabe o que é aquilo ali. Torre do Mago. Rua do Salgueiro número 1. Casa de Jô de Quentição. Então quando você quer saber onde alguém tá, muito provavelmente você vai achar ela na sua própria casa. Se você quer saber onde alguém mora, só clicar em cima e você descobre. Aqui tá a casa do prefeito. E aqui fica a praia. Só deixa eu ver um negocinho. Quanto tempo de vídeo eu já tô? 40, 50 minutos. Tá indo bem longe, hein? Mas é o primeiro dia, né? Normalmente é isso mesmo. Elliot. Ah, o novo fazendeiro que estávamos esperando. Sua chegada deu o que falar. Meu nome é Elliot. Moro na cabaninha da praia. É um prazer conhecer você. Interessante que ele fala isso. E tipo, a cabana dele tá logo ali. Ele poderia ter falado. Eu moro naquela cabaninha ali. Mas é porque essa frase tá programada pra quando você conhecer ele pela primeira vez. E não se sabe onde é que você vai conhecer ele na primeira vez. Pode ser que ele esteja na cidade. Pode ser que ele esteja na biblioteca. E aí ele tem que falar isso aí. Poderia ser diferente. Por exemplo, poderia ter... E aqui no caso da casa dele, não dá pra entrar na casa dele se você não tiver intimidade. Eu poderia ter vindo aqui no segundo dia, que é quando ganha a vara de pesca, né? Mas de boas. O pescador aqui, ele tá fora da cidade. Fui pescar. Tô de volta amanhã. Ah, interessante. Isso aqui eu não sabia que acontecia. Não sabia que tinha essa mensagem aqui, caso eu viesse aqui no primeiro dia. Interessante saber disso. Vamos lá. E bora. Ah, aqui o cemitério. Se eu clicar em cima das lápis, tem coisinhas pra... Pra... Ou não, né? Essa aqui não, né? Essa aqui tem. Nossa amada Mona. Que nós não sabemos quem é. Está velho e desbotado. O Nop Dugo do... Provavelmente é um anão. Que tem anões... Tem uma... Tem a raça de anões aqui desse jogo. Eles têm uma... Uma fala própria. E você... Ah, dá pra explorar aqui o... As latas de lixo. E tem uma animaçãozinha. Que antes não tinha. Inventário cheio, ó. Veio um pedacinho de lixo ali. Aqui mais uma área do jogo. Que aqui está as... Ó, a vaquinha. Você chega aqui, pela primeira vez, você já vê. Olha! Tem animais no jogo. Que interessante. E não dá pra entrar aqui, porque só está aberto até as 18. E aqui é onde você pega... Madeira no jogo, né? Provavelmente você vai vir pra cá pra pegar madeira. E ali embaixo, pra quem já conhece o jogo. Tem cebolinhas. Durante a primavera. Olha só quantas cebolinhas. Deixa eu vir aqui no inventário. Escolher alguma coisa. Pra jogar fora. Porque não dá pra... Deixar isso aí passar. Vamos lá. Cebolinha. 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 Se eu tivesse passado aqui antes, eu poderia já ter vendido pro Pierre. E eu teria aí uma... Uma granazinha extra. Aqui embaixo... Temos uma casa misteriosa. Sem nada. O que será que ela é? Eu não sei. Parece abandonado. Né? Exatamente. Bom, praticamente... Na verdade eu sei sim. Mas... Vamos deixar aí. Deixa eu ver o... Um inventário. É... Tem madeira ali. Eu posso pegar madeira se quiser. Aqui tem a torrezinha do mago. Tem um laguinho aqui que vai servir pra pescar no futuro. E tá ficando de noite. Olha só como... As coisas vão escurecendo e tal. E vamos voltar pra nossa casa. E provavelmente vai ter monstros lá. E voltando por baixo, provavelmente não vai ter caminho. Pra chegar lá em cima. Cadê? É, eu não consigo chegar. Beleza. Tá na hora de aparecer os monstrinhos, né? Olha aqui minha plantação. Nossa, e tá bem escuro. Esse é o problema de não ter... Velas, né? Provavelmente... Talvez não esteja aparecendo monstros agora. Porque... Opa! Desapareceu um... Opa, 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 opa. Olha, ele ataca automático. Interessante. Ele tá atacando automático. Eu não preciso apertar nada. A não ser que eu... No caso aqui, eu só preciso cuidar da parte de kite. Tá tirando um de vida. Ah, dois. Quando dá crítico. Nossa, mas demora muito pra matar esses monstros, hein? Ah, matou um. Isso é interessante. Ah, matou outro. Veio uma asa. Interessante. Dá pra... Dá pra vender isso aqui? Dá. E a cebolinha também. Ela deu cebolinha. Também é interessante eu plantar isso aqui. São as... Sementes mistas. Não consigo enxergar nada, né? Vocês também. E é isso. Deu a hora de dormir. Ele deu uma... Um coisinho ali. E eu posso vir aqui... Vivendo da Terra. Eu deveria ter visto isso aqui antes. Bem-vinda a Vivendo da Terra. Estamos de volta com uma dica para todos. Presta atenção. Isso aqui é pra ensinar... Bem devagarzinho, de uma forma bem lenta, enquanto o jogador vai jogando o jogo. Dicas sobre o jogo de mecânicas do jogo. E uma coisa interessante, tá vendo a janela ali na direita? Quando tava de dia, ela tava acesa. Agora que tá de noite, ela apagou. Estamos de volta. Uma dica para os principiantes. Cordem madeira e procurem por vegetais silvestres para ganhar dinheiro enquanto esperam suas primeiras colheitas. Isso é interessante porque, olha só. Isso aqui é algo que eu posso colocar onde eu quiser. E ela interage com o cenário iluminando uma areazinha, né? Mesma coisa a ladeira. Se eu quiser colocar a lareira em outro canto, eu coloco ela em outro canto. Vamos dormir? Dormir por hoje? Sim. E é assim que o jogo é salvo. Salvando. E aí o que que acontece? Vai aparecer uma receita de tudo que eu vendi no dia. Se eu não vendi nada, vai só pular para o próximo dia. Aqui eu posso ver quanto custou cada coisa. 16 cebolinhas foram 128. E aí eu vou ter que fazer o cálculo para saber quanto custou cada um. Asa de morcego, uma só foi 15. Então aí eu já sei qual é o cálculo da asa de morcego. Aí, olha. Primeiro dia da primavera, dia 1. Mudançazinha, dia 2. E aqui agora no menu, não só tem aqui as pessoas novas que eu já cumprimentei. E uma vez que elas estão aqui, eu posso clicar para ver o perfil delas. Mas aqui na colheita, agora está aqui a cebolinha. Cresce muito durante a primavera. Total enviado, 16. Quer dizer que eu enviei 16 cebolinhas e cada uma custa 8. Aqui, surpreendentemente delicada. Total enviado, 1. Custa 15. É a asa de morcego. No caso, eu vendi um negócio diretamente para o Pierre. Não veio para cá. Eu tenho que enviar pelo correio. Porque senão não aparece aqui. Só para mostrar para vocês. Eu vendi um Narciso, né? Era para ela ter aparecido aqui, o segundo item. E é praticamente isso. Aqui são as coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer tochas se a gente quiser para iluminar lá fora. Que está uma desgraça. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. O primeiro dia. Porque é interessante. Ah, aqui vai ter mudado os canais. Não tem mais o Vivendo da Terra. A previsão do tempo vai mudar. Chover. Mudou lá o símbolo. E a Vidente. Ah, deu a mesma coisa de ontem. Bastante sorte. E aí não mudou, né? Mas é isso. Falou, pessoal. Até a próxima. Deixa eu vir aqui, ó. Voltar à tela principal. Ele já salvou. E está aí. Eu posso clicar várias vezes aqui no E, ó. E aparece um E3. Também posso clicar aqui, ó. Aparece os traquinhos. Tem outras coisas que dá para fazer, mas acho que não aqui, né? É, só aparece lá no computador. Eles não adaptaram a última interação que eles colocaram no menu aqui para o Part Mobile. Ah, e está aqui na direita. Tem o... As línguas, né? Portuguesa. Olha, a animação rolou de novo. Então, de boa. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Falou. E aí, ó.